Gameplay de Lies of Pi, mano! A IGN teve acesso a 12 minutos de gameplay. Pelo que eu entendi, são 12 minutos de gameplay direta, tá? Então a gente vai ter, de fato, muito mais do game nesse vídeo. Muitas coisas muito mais esclarecidas sobre o jogo. Detalhes, por exemplo, a gente vê como que abre uma caixa de diálogo, aquilo ali é um vendedor, né? Coisas que a gente não tá sabendo ainda do game, né? A gente teve gameplays incríveis, o visual claramente tá muito bonito. Mas a qualidade da captura da IGN está muito ruim. Só pode agradecer, né? Por estar trazendo, mas... Tá muito ruim mesmo, né? Esse jogo vai ser muito bom, cara. Testando magia e tal. Tem que ver exatamente onde ele começou, né? Ele deve ter passado numa etapa de tutorial antes, tá? Mas eu vou te falar, eu já fui pra Gamescom e fazer essas coberturas da Gamescom. Elas são muito difíceis, a Gamescom é muito grande, as coisas são muito difíceis de se alcançar. Então é por isso que eu acho que tá tendo uma cadênciazinha de material, treino. Aí tá ensinando... É, bem tutorialzão, né? Bem comecinho, ó. Tá ensinando a fazer a defesa. Pelo que eles falaram também, se você defende na hora certa, você dá o parry, né? Então é a defesa perfeita. Caralho, amigão. Você não sabe como parry funciona! O crítico, o crítico da gameplay. Ah, normalmente eu trago gameplay, hoje eu tô sentado e criticando. Ele tá com muito carinha de seus like mesmo, né? Bom, é um seus like, né? Não tinha como ter outra cara. Que supapo! Rolou um estozinho. Pô, ele tinha que ter matado aqui... Assim, né? Primeiro de tudo, ele tinha que ter matado esse cara aí em cima que tá jogando bomba de fogo nele, né? Agora ele vai ficar esquivando de tudo. Ah, tem uma escada... Hum, aí foi inteligente. O cara ali atrás... Eita, nós... O grandão não vai subir. Ah, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Ah, o de baixo tá jogando também! Todos jogam à distância! É, ele sabe que tem um maluco aí atrás. Uma estratégia curiosa, né? Se jogar num cantinho. Eu odeio, eu odeio o jogo Souls, porque eu fico preso em campo assim. Todos jogam assim, mas... Ai, esses são os momentos que eu mais odeio, mano. Porque eu não tenho muita fuga. Vai morrer pra morrer, não é possível, velho. Agora que eu tô criticando, mas uma... É muito foda, porque você tá num evento, você tá numa máquina que não é sua, você tá com um headset que não é seu, um controle que não é seu, tudo estranho. Aí você senta, os caras te colocam um papel, né? Pra você ler, assim, um encarte, os botões. E meu irmão é tipo, se vira. Talvez ele tenha um demoísta do lado dele enquanto ele joga. Comentando com ele assim, ó... Essa habilidade é boa, sabe? Bem básico, né? Nossa, caralho, ele tá queimando, velho. Ele é um Pinnog, que medo. Olha o visual... Nossa, caralho, agora... O seu pulso perichede. Voltou. Nossa, esse pai, ele não tinha ativado o... Hum, olha, é nessa basezinha que você faz tudo. Vocês viram? É nessa basezinha. Tem um barulho gigante nessa hora. Eu tô até abaixando um pouco o volume aqui, porque eu creio que deve ser algum trem, alguma coisa ali, né? Esse é mais de steampunk, né, guys? Esse visual. Eles falam que se passa na La Belle É Poque. Eu não sei se necessariamente isso é um steampunk ou se é só... É considerado La Belle É Poque. Sei lá. Vou atestando outros braços. Gostei, 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 gostei. Foi interessante, vai. É a mesma gameplay, só que com outra build, porra. Eu não me atentei. Acho que não pula, né? O Pinoc, pelo jeito, não pula, né? Ou pula? Acho que não. É, claramente não, né? Ah, nossa, cara. Bate palmas, bate palmas, bate palmas, bate palmas. Mereceu agora essa sombra. Foi um orgulho, hein? Aprendeu a lição. Só que o que ele tá fazendo eu não entendi, não. Aí o plano tá ruim. Ah, é porque ele apanhou pra essa mina aí na outra, né? Ela joga óleo. Combado. Vai morrer. Morreu. Ele tá sendo combado. Aquela mina joga óleo e o do lado joga fogo. É por isso que vocês gostam de ver eu jogando só os likes, né? Que eu trago esses momentos de alegria pra vocês, né, mano? Caralho, ele mudou totalmente a estratégia. Deu tudo errado, mano. Pior que pelo jeito tem um limite de uso do braço. Acabei de ver ali que quando ele usou essa habilidade, desceu um pouquinho da barra amarela do braço ali no canto inferior direito, né? Então existe aí um certo tipo de limitação. Essa aí claramente é a finalização, né? Ai, mano. Muito bom, velho. Puxou, foda-se. Foda-se! Posso contar um... Vou contar um segredinho. Pra você que chegou até aqui, eu vou contar um segredinho. E se você viu, chega nos comentários e fala... Ah, Patife, eu também sou assim ou eu também não sou assim. Porque vai ser o nosso segredo só de quem foi aí correr e tá na metade do vídeo. Não pulou nada, tá? Sou os likes. Eu tenho uma estratégiazinha. É que eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de ruxar entre um... É... Uma bonfire, né? Um ponto seguro até o outro ponto seguro. E aí depois eu volto limpando os dois pontos. Porque aí eu tenho muito mais conhecimento do que eu tô enfrentando. Então eu zero meus pontos, né? Tipo assim, minhas almas, tudo. Eu faço as upgrades e tal. E eu gosto de correr do ponto A ao ponto B, que seria o próximo safe spot. E aí eu gosto ou de voltar fazendo, ou eu gosto de entender o que eu vou enfrentar. Porque me dá um pouco de aflição quando eu vou avançando num jogo Souls-like. E torcendo pra aparecer alguma coisa, algum ponto de alguma bonfire. Tá ligado? E ajuda muito, ajuda muito. Então tipo assim, porra, ali provavelmente, beleza. Eu tentaria uma, duas, três vezes até pegar a manha. Vi que tá meio difícil, vi que tá meio complicado. Eu provavelmente ruxaria até o próximo ponto. E depois eu voltaria treinando, limpando as criaturas e sofrendo um pouco menos. Mas eu acho que o jeito de sofrer menos em Souls-like, pelo menos que eu sofro menos, é assim, tá ligado? Ó. E ele chegou, eu acho, hein? Tá vendo? Quando era, por exemplo, no Elden Ring, que você ainda tinha um fast travel entre um e outro. Porra! E esse tem, ó. Move to another stargazer. Tá vendo ali em cima, ó? Se mova para o outro stargazer. Então ele poderia, por exemplo, chegar até aí e limpar. Agora ele poderia voltar no de trás e limpar o caminho aprendendo a vencer todos os inimigos. Como é que não tem tempo de fazer isso numa gamescom, né? Mas normalmente... Ó, eu entreguei uma estratégia, uma das minhas principais estratégias em jogos do tipo Souls. Nesse vídeo, só pros mais fiéis, hein? Então me conta aí se vocês já usaram essa técnica ou se você curte outro estilo. Ele trocou o braço dele, pelo jeito, né? Agora ele tá usando o braço olhos de falcão. Tem uma mira. Ai, que horror. Nossa, que irado! É que tudo bem que é minhão bosta, né? Mas... O jogo é muito bonito, né, mano? Bicho, hate terrível, né? Terrível, terrível, gente. Caraca, esse aí não é nem marionete. Esse aí é aqueles dummies de carro, de... De teste de colisão de veículo, tá ligado? Mas o bicho é resistente, hein, mano? Deve ter uma fraqueza um bicho desse. Não, apesar que é um dummies... Mano, é um dummies mesmo. É por isso que ele é resistente pra cacete. Ele é lento, né, mas... O risco dos bichos machuca, mano. Mas tem que aprender a fraqueza de um bicho desse, né? Você não pode sair dando tapa, a reveria, assim. Então tem que... Tem que imaginar que um bicho desse aí... Provavelmente toma um dano extra de fogo. Caralho, o maluco já usou mais um explos, velho. Eu vou usar os nomes de quem a gente conhece, né? Beleza. Belo tiro. Assistindo e criticando a gameplay dos outros. Ah, é bom trocar de papel, às vezes. Estou falando pra vocês. Olha a vida dos bichos. E os bichos lentos, tudo andando junto. Ele ainda está quase morrendo, velho. Meu Deus do céu. Aí você não arrisca mais, entendeu? Aí você já usa um extos mesmo. Nem sei se ele... Acho que ele nem tem mais. Hum, eu tinha no cofre, hein? Achei maneiro. Nossa, irado. Irado, irado. Irado esse machado de incêndio, mano, que ele montou. Como trouxe. Nossa, muito da hora. Isso aí deu pra ver na outra gameplay contra o boss... Na boss fight, né? Nossa, muito bonito, né, mano? Muito bonito mesmo. Abriu um atalho, claramente, né? Aí, ó. Mais um. Como é que é? O Hedgegeiser? Não é o Hedgegeiser, não. Harpers, Harpers. Uma bonfire, né? Facilita a nossa vida aí, né, ô joguinhos? Bom, hein, mano? Uma vibezona, mano. Bruggy e Borne. Sensacional, né, meus parceirinhos? Nossa senhora, velho. Puxou, foda-se. Clássico. Clássico rolamento com a câmera invertida. É a famosa hora do pânico isso aí, filho. Grog. Se o HP de um inimigo está com a borda branca, ataques fortes podem deixar ele num estado grog. Você pode desapar a ataques poderosos em alguns inimigos que ele ficou no estado de grog. Fog e um ataque fatal vai aparecer. As Fable... Opa, Fable Arts. As Arts Fable podem ser usadas nos slots de arma pra ter mais cargas. Você pode usar as Arts de Fable pra deixar eles tontos, né? Fogue? Eu acho que fogo é tonto. E aí tá ensinando ali a usar as Fable Arts. Fable Arts devem ser... Artes... Artes das fadas. Não, Fable não é fadas. Quem souber a tradução, manda aí. Dá essa força. Nossa. Ai, reagiu, reagiu, reagiu. Reagiu, reagiu, reagiu. Nossa, como eu queria jogar esse jogo. Mano do céu. Mano do céu. Fica vendo, né, velho? Quase zibaba, mano. Que isso. Protótipo de palhaço louco. Ai. Agora ele vai ter que aprender a usar o tal do negócio do Grog, né? Ele já acabou com a Falcon Eyes dele ali, com a habilidade do braço. Eu acho que ele vai de F, hein, chat? Odeio ser pessimista. Ele tentou deixar o cara Grog, mas acho que não é assim ainda. Caralho, mas é uma bela porrada, hein? Será que esse maluco vai ganhar ainda? Não vai. Não vai. Ó, dois minutinhos de gameplay da IGN. Bom demais. Se você quiser ver no canal dele, está lá disponível aí. Legal, mano. Estou hypado para esse jogo. Quero saber de vocês. Comenta aí, deixa o seu like. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um beijo e tchau.